Veja, aí estão eles de volta. Ora, por que o Papai Noel parece tão chateado? Sabe, isso é estresse natalino. Trabalhar no fim de ano não é uma coisa fácil. É, podemos dizer que ele está com um saco cheio disso. Saco cheio. Capa, 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 capa. Espero que não tenha se ofendido com ele, Papai Noel. Afinal, ele tem síndrome de Tourette. Não se preocupe com isso. Sou uma pessoa muito paciente. Como o senhor deve ter notado, tem uma boa relação com o Tom Cruzes. É, dá para notar. Mas você ama mesmo esse homem? Não se incomodem com o mau humor dele. Sabe como é, estresse natalino. É, isso afeta o desempenho dele na cama. Por isso que a mamãe Noel está tão estressada também, coitada. Pode nos dar licença, senhor Cruzes. Quero ter uma conversa agradável em família. É, Janine. Espero que sua tia Chifruda não esteja muito aborrecida comigo. Não se preocupe, Jorgino. Sabemos que isso não foi culpa sua. Ela está chateada com a situação da Janine. Na verdade, todos nós estamos. Não precisa ficar mais tão chateada, tia Janine. A mamãe voltou a falar. E não é só isso. Ela tem certeza de que o papai está vivo. Parece que a vovó está aborrecida com isso, por alguma razão. A que ponto chegou essa família? Além da Gude, Freda e da Cecília andarem com caras nus, a Gertrudes começou a andar sem roupas. É porque ela gosta daquele filho da Eva. Espero que não implique com aquele menino só porque é nudista. Não porque ele é cinzento. Não sai nada de bom desse tipo de gente. Se começar a ter netos cinzentos, me atiro pela janela. O Trollino não é uma má pessoa. Nem os filhos dele. E não deveria implicar com o namorado da Cecília. Está dando impressão que não gosta daquele rapaz. Dê uma oportunidade para ele. Faça isso pela felicidade da nossa sobrinha. Está bem, querida. O próximo favor que a Cecília pedir, deixe que eu mesmo resolvo. Que bom saber disso, tio. Estou em dificuldades de colocar o supositório nele. Noel, você está querendo transar de todo jeito? É isso mesmo, tia Braulina. Minha autoestima precisa disso. Não importa se ela seja branca, negra, amarela, vermelha, verde. Quero enfiar meu piu-piu numa delas. Oi, Braulina, lembra-se de mim? Ah, você é aquela filha daquele pastor alemão que mora aqui, né? É, o papai ainda acha que estou na missão de catequizar as almas impuras aqui na colônia. Na verdade, você está aqui pecando pra Cacilda. Isso sim. Só que estou em sérios apuros. O meu vai-pai vir pra cá e conhecer meu, er, noivo. Talvez você e seu sobrinho com a minhoca dura possam me ajudar.